Já voltamos aqui trazendo outras informações e agradecendo pelo prestígio da sua audiência. O nosso WhatsApp continua aí, 982-378028, participe. Estamos aqui aguardando a sua contribuição. Você pode mandar fotos, vídeos, áudios, mensagens, denúncias de qualquer problema aí da sua rua, da sua comunidade, ou algum ponto da sua cidade que você viu o problema, faça um registro. Seja um repórter do Comunidade Urgente aí no seu bairro, na sua cidade. Então manda pra gente, 982-378028. Você pode pedir um alô, eu mando com todo prazer um alô pra você. Se quiser mandar um alô pra alguém que estiver assistindo a gente, fazer uma sugestão de pauta, a gente anota tudo aqui. Se quiser fazer um elogio, obrigado. E uma crítica construtiva também. Afinal de contas, a gente está aqui a cada dia melhorando pra melhor informar todos vocês aí. Então participe, 982-378028. Estamos aguardando aqui a sua participação. Já começo aqui esse bloco agradecendo também aqui o meu amigo Celso. O Celso, ele está assistindo a gente lá no Parque Arassagy e sempre participa. Ele que está ali no Parque Arassagy, que pertence ao município de São José de Ribamá. Olha, o Celso, ele enviou vídeos pra gente mostrando a precária situação da Rua Londrina. Vamos ver os vídeos aí. Bom dia, amigos. Olha essa rua aqui no Parque Arassagy, ó. Aqui, ó. Essa rua aqui, ó. Aqui no Parque Arassagy, os moradores botaram um pouquinho de concreto, se uniram e olha como está aí, ó. No meio da rua aí, ó. Olha só como é que os moradores vão ter acesso a essa rua. Vem dizer. Rua Londrina no Parque Arassagy, ó. É, é uma falta de respeito, ó. A gente tem que andar pelos caminhos, tipo roça. Essa aqui é a Rua Londrina, ó. Concordo aí com o meu amigo Celso. É uma falta de respeito para com essa população que mora aí no Parque Arassagy. Na Rua Londrina, especialmente. A gente viu aí na imagem feita pelo Celso, agradeço o Celso, realmente toda cheia de mato a rua. Difícil acesso. Aí não entra ambulância, não entra viatura, não entra carro de aplicativo. Até os moradores, eu queria entender como é que os moradores que têm carro, como é que eles têm acesso às casas, às garagens. Porque a Rua Londrina está toda, totalmente cheia de mato. E a gente aproveita aqui para chamar a atenção da Prefeitura de Ribamá. Prefeitura de Ribamá, para resolver essa questão. Toda vez, toda vez a gente recebe, todo dia praticamente, alguma reclamação da cidade de São José de Ribamá. Todo santo dia aqui tem reclamação. A gente pede para a Prefeitura resolver esses problemas. Esses problemas que já estão demais. Problemas de infraestrutura, principalmente. Principalmente. Eu quero também aqui falar sobre a rua Damásio Pinheiro, no bairro da Maiobinha. Ali é um problema crônico. A Prefeitura já fez lá uma pavimentação. Mas com a chuva, mais uma vez, os problemas apareceram. Lá na rua Damásio Pinheiro, né? Lá ali na Maiobinha. A população está reclamando, está pedindo para a gente fazer uma reportagem lá. Então, falta ação da Prefeitura Ribamarense. Nesses bairros, nessas comunidades. Eu sempre lembro aqui, o doutor Julinho, prefeito da cidade balneária, que Ribamá não é só aquela parte ali da sede. Onde tem ali o santuário, onde tem a Praça Matriz. Ribamá não é só aquilo, doutor Julinho. Vai além. Parque Araçagi, Vila São José, Maiobinha. Quer dizer, são bairros que têm problemas e problemas e que muitos nunca foram resolvidos. Por exemplo, aí na Rua Londrina. Eu não fui lá, mas pelas imagens dá para perceber que não tem pavimentação. Não tem pavimentação. Então, antes, eu vejo vários programas, projetos aí grandiosos da Prefeitura de Ribamá. Por que não resolver essa situação aí? Por que não? Fomos no Novo Quatrac, algumas semanas atrás, também estava assim. Muito mato, difícil acesso. Então, a população clama, clama por melhorias aí nesses bairros. Fica aqui o nosso pedido também para a Prefeitura de São José de Ribamá. Olha, moradores de áreas de risco em São Luís reclamam dos perigos expostos por causa do tempo chuvoso. Confira. ...do bairro Coroadinho, na capital. Toda vez que chove, a preocupação aumenta. E nessa quinta-feira, com a chuva, eu acordei, duas e meia da madrugada, meu muro caiu, minha casa cheia de água, entendeu? E fora as outras casas, que o meu vizinho do lado, a casa caiu, está desabrigado por conta dessa chuva. O Coroadinho é uma das 70 áreas monitoradas pela Defesa Civil do Maranhão. No local, os riscos são de deslizamento de terra e desmoronamento de casas. O bairro Vila Natal é um desses pontos críticos. O maior medo dos moradores é com os alagamentos, que causam prejuízos. Todas as casas da nossa rua enchem. Enchem de madrugada, quando a gente levanta, já é com o pé dentro d'água. Aí a gente queria para eles virem ajudar um jeito naquela rua ali, porque a gente não tem como. É rato, é barato, é tudo quanto é inseto que passa ali. Quando começa a chover, a gente fica logo com medo. Já acorda logo, porque quando acorda, já é com o pé dentro d'água. É desesperador, porque desce todas as águas, vai turdinho para aquela rua dali de onde a gente mora. As pessoas que estão sendo castigadas pelas chuvas e perdendo seus bens e suas casas, podem entrar em contato com a Defensoria Pública, que auxilia nas questões judiciais e acompanha o andamento de programas de apoio em parceria com várias entidades governamentais. Nós temos recebido diversas pessoas que têm sofrido com as fortes chuvas do início do ano. A Defensoria Pública tem ido até essas áreas, junto com a equipe da Defesa Civil. E a partir do momento em que nós constatamos que se trata de uma área de risco e que a pessoa está ali residindo, nós de imediato fazemos a solicitação do pagamento do aluguel social para aquela pessoa e também respaldado no laudo técnico elaborado pela Defesa Civil que seja feita a obra de contenção, a obra de segurança, eventualmente cabível pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos ou se for inviável que seja inserido a pessoa em programa habitacional de interesse social. Está aí então esses esclarecimentos importantes para as pessoas que estão sofrendo com a chuva que tem castigado todo o estado do Maranhão. Não adianta só reclamar, só lamentar. Você pode buscar ajuda lá na Defensoria Pública do Maranhão que eles têm principalmente algumas informações e ações para fazer em prol de toda essa população que está sofrendo. Gente, não é fácil. Não é fácil. Tem pessoas que moram realmente em situações, não é porque querem. Essas pessoas não moram ali porque querem, porque realmente só tem aquele lugar para elas morarem. Então, eu sei, a gente entende que o sufoco que é quando fica nublado o tempo elas já ficam com muito medo, assustadas, porque não sabem o que vem pela frente. Mas aí a Defensoria Pública está aí para estender essa mão e ajudar toda essa população. Uma ação da Prefeitura de São Luís por meio das Secretarias Municipais de Urbanismo e Habitação, CEMUR, Trânsito e Transportes SMTT e Meio Ambiente, a CEMAN, com apoio da Guarda Municipal Blitz Urbana e da Superintendência de Fiscalização de Meio Ambiente, recolheu veículos abandonados e estruturas que estavam obstruindo praças, ruas, avenidas, calçadas e caminhos públicos na capital maranhense. A ação de recolhimento tem como objetivo manter um ambiente seguro, salubre e ordenado em São Luís e serve como apoio às outras ações da gestão municipal. Na operação foram retirados 11 veículos e sucatas na região ali do São Cristóvão. Segundo a Prefeitura, essa ação aí vai ocorrer frequentemente. E atenção, olha, os veículos que foram apreendidos, as carcaças, foram levadas ao pátio da SMTT e em caso de recolhimento o proprietário deve se dirigir à secretaria, pagar as devidas taxas e fazer a retirada do veículo. E a população também pode denunciar para a SMTT, Blitz Urbana e CEMUR em casos de veículos e sucatas que estejam abandonados e que representem algum risco à saúde, segurança e o andamento normal do fluxo de veículos em ruas e avenidas. A solicitação de retirada pode ser feita presencialmente na SMUR ou na SMTT ou por meio dos telefones de atendimento fornecidos no site de cada uma das secretarias. É uma cena que a gente vê muito, né, veículos, carcaças abandonadas em qualquer lugar. E isso prejudica, prejudica porque às vezes os donos descartam ali no meio-fio, numa calçada, às vezes eles jogam numa rotatória, como aconteceu na UEMA, essa operação também foi feita ali na região da Universidade Estadual do Maranhão. Ali tem bastante carcaça que fica ali, tem algumas oficinas. E aí o que acontece? Acaba prejudicando a passagem de pedestres. Não é só isso, né, não é só isso. Acumula água, essas carcaças, principalmente as carcaças, que tem várias peças, vários equipamentos ali, várias aberturas, aquilo ali acumula água e você sabe. É um ambiente de proliferação de mosquito, por exemplo, o Aedes aegypti, que causa a dengue, a chikungunya, a zika, o zika vírus, né. Então é necessário remover sim. Remover sim. Agora, se o proprietário não quiser essa ação aí, não quer que a prefeitura leve o seu veículo ou a carcaça, é simples. Ele retira e coloca no local seguro, que não atrapalhe o trânsito, o passeio dos pedestres, e nem que possa acumular água. Coloca um plástico ali, em um local seguro, né, porque não pode ficar assim em toda a capital maranhense. Ainda bem que essa ação vai percorrer, ainda bem, né, que essa ação vai percorrer várias regiões da cidade. Vai ser frequente. Porque o que tem, ali na Avenida dos Franceses, na Avenida dos Africanos, né, bastante carcaça abandonada. Muita mesmo. Então, tem que ser retirado. Mas eu também queria fazer uma observação aqui. A SMTT também precisa fiscalizar outras leis, outros pontos principais. E a gente sempre bate aqui na mesma tecla. Leis de muros e calçadas. Não tem essa fiscalização. Não tem. A lei lá que obriga a CAEMA a reparar a pavimentação que foi retirada para obras feitas pela CAEMA. A Prefeitura não tem nenhuma fiscalização. Terrenos abandonados. A Prefeitura não tem nenhuma fiscalização. Então, fica aqui a dica para que a SMTT possa fazer essas ações. A Blitz Urbana possa fazer essas ações. Porque são leis que precisam serem cumpridas e que não estão tendo fiscalizações. Fica aqui essa dica aí para os órgãos públicos. Olha, intervalo rápido. No próximo bloco, tem as notícias do esporte com o Solo Vieira. E ainda, o Hospital de Câncer do Maranhão promove caminhada da saúde para incentivar atividade física e também doação de alimentos. Eu volto em instantes. Música Música Música